As dúvidas são parte da vida. O que queremos estudar, trabalhar, onde queremos morar? São alguns dos questionamentos que o programa Janela Aberta ajuda a responder. O programa existe desde 2012 e na edição deste ano foram disponibilizados 31 espaços para visitação. Laboratórios das mais diversas áreas da ciência, os cartões postais da universidade, como o Planetário e Biblioteca Central e também espaços nos campos de Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. A Universidade Federal de Santa Maria há muito tempo tem essa relação de proximidade com as escolas de ensino médio, oportunizando vários eventos para que as escolas, os alunos venham até a universidade, conhecer um pouquinho mais do seu funcionamento, de tudo que é desenvolvido aqui na universidade para que depois eles possam escolher seu curso também com mais clareza, já conhecendo um pouco mais do que é feito aqui. Mais de 2 mil alunos de 30 escolas do Rio Grande do Sul visitaram a UFSM entre os dias 12 e 16 de agosto. No ato da inscrição, as escolas indicaram as áreas que desejavam conhecer. Sempre é mais ou menos naquela linha que eles querem, inclusive a gente faz também as escolhas do laboratório de acordo com os seus interesses. Todo ano nós prezamos por participar desse momento aqui porque acreditamos que além deles aprenderem, conhecerem alguns cursos, melhor eles podem ir definindo a profissão que irão seguir daqui para frente e também conhecer o campus da nossa Universidade Federal de Santa Maria. A professora Liris é educadora há 20 anos e está na oitava participação do Janela Aberta. É de fundamental importância porque nós temos vários educandos que já passaram e hoje eles estão estudando aqui e eles vendo os cursos que estão sendo disponíveis para uma escola pública do interior da nossa região lá é de fundamental importância. Eu estive aqui numa formatura de uma sobrinha e nesses mesmos dias eu falei com uma ex-aluna nossa de Santo Cristo que se formou também em enfermagem e ela continua falando assim, professores santocristenses, continuam exigindo dos educandos que vocês têm lá porque vale a pena. Sinal que a nossa escola não é fraca, que nós temos pessoas capacitadas para trazer alunos para a Universidade Federal de Santa Maria. O que vocês querem fazer de faculdade? Eu pretendo fazer tecnologia de informação. E eu pretendo fazer medicina veterinária. Meu sonho é medicina. E essa visita aqui na universidade ajudou vocês a descobrir essa vontade ou afirmar ela de alguma forma? Para mim afirmou muito. Foi um desejo desde pequena, aos quatro anos sempre foi incentivada pela minha mãe e agora ele se concretiza cada vez mais. Com certeza porque lá na escola que a gente estuda a gente não tem essa possibilidade de ter esses equipamentos e tudo e a gente tem o sonho, mas chegando aqui a gente se apaixona ainda mais e tem ainda mais vontade de cursar esse curso. A visita, além de ser diferente da rotina dos estudantes, é um dos primeiros contatos com as profissões em que eles pretendem atuar. A Mariana, por exemplo, quer ser jornalista. É uma maneira de nós conhecermos os outros cursos e também ter uma noção de como é que a FSM, que muita gente não conhecia ou também não conhecia, não sabia que curso quer cursar o ano que vem. E tem uma noção maior dos cursos, tipo eu que quero muito conhecer a parte do jornalismo e comunicação e como tem gente que quer conhecer a parte das ciências que estamos aqui no laboratório. E a cobertura da TV Campus está te incentivando de alguma forma a decidir o teu curso? Muito!